Roberto Carlos Especial. Hoje, depois de O Dono do Mundo. Seu filho foi absorvido por unanimidade. A volta do Dr. Felipe Barreto. O Dono do Mundo. Últimos capítulos. Fica comigo, mas eu quero casar com você. O Dono do Mundo. Hoje, depois do Jornal Nacional. Globo e Você. Tudo a ver. Quero ver que os potas pular. 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 Diferente. No Brasil inteiro, milhares de jovens fazem pesquisa reunidos em seus clubes de ciências. Esses clubes são incentivados pela Ciranda da Ciência. Um projeto que desperta a curiosidade científica e faz a garotada parar para pensar. Se o pato bota ovo, por que a galinha não sabe nadar? Ciranda da Ciência. Um projeto HUSH. Química a serviço da vida. Fundação Roberto Marinho. Agora que estamos conseguindo voltar aos bons tempos. Agora que os gols voltaram. Agora que temos novamente artilheiros. Agora que as torcidas voltaram a confraternizar em vez de brigar. Agora, finalmente, que as autoridades resolveram garantir o sagrado direito de torcer. Vamos gritar, agitar bandeiras, rir, chorar, aplaudir, vaiar, pular, roer unhas, gozar e aturar gozação. Sofrer com o coração cheio de alegria. Agora é hora de voltar a participar do espetáculo. Agora é hora de voltar definitivamente aos bons tempos. A melhor festa de fim de ano na sua casa. Kim Benzinger, Jeff Bridges. Eles não brincam em serviço. Procurados pela polícia por assassinato. E jurados de morte pela máfia. Nadine, um amor à prova de balas Filme inédito, neste sábado, em Superzine Oferecimento Pro Espuma, exige este selo, não compre um pesadelo E Guaraná Antártica, este é o sabor